Quer uma cidade mais confortável para os mais velhos e mais interessante para os mais novos, Rua Moreira pretende melhorar as condições de mobilidade no Porto por forma a viabilizar a regeneração urbana. Isso implica que a cidade seja uma cidade com melhor mobilidade, com melhor segurança, com melhores condições, que tenha também locais de estacionamento, em que haja uma separação entre as ciclovias e os trajetos pedonais, em que haja no fundo toda uma cidade que funciona melhor, sendo a cidade que é uma cidade que tem altos, que tem baixos, essa é uma das características, é uma das riquezas da cidade, mas nós precisamos de conseguir vencer esses problemas e fazer disso que hoje é um problema uma virtude da cidade. Neste caminho, o candidato independente à Câmara Municipal do Porto promete desde já que se ganhar as eleições vai procurar assumir uma relação mais ativa da autarquia na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, por forma a que o município tenha uma palavra a dizer nas decisões da STCP. Rui Moreira tem já uma proposta, o alargamento dos horários, nomeadamente ao fim de semana à noite. Nas noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, que haja um alargamento dos horários que permita às pessoas virem fruir da cidade, virem sair, fazer a sua vida à noite e depois possam regressar a casa em segurança. E isso liberta também meios policiais para fazerem aquilo que a polícia melhor faz, que é o combate à criminalidade. Há outra criminalidade, naturalmente. Haverá aqui, então, portanto, uma melhor relação entre o município e os STCP? Haverá uma relação diferente entre o município e os STCP. O município também sabe algumas coisas que os STCP há muito anseiam, nomeadamente o alargamento das faixas bus. Se os STCP pretendem isso e cede o interesse do município, o município tem, portanto, aqui um fator de negociação importante com os STCP. Para todo este projeto de mobilidade na cidade do Porto, que inclui também mais estacionamentos, Rui Moreira estima um investimento de mais de 7 milhões de euros candidatáveis aos fundos comunitários.